Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Compra o Barato na Internet. Pessoal, me perdoem por esse eco, tá? Estou trabalhando de um escritório novo, não está preenchido ainda, então está dando esse eco aí, beleza? Me perdoem pelo barulho no fundo, então. Galera, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o site seteplanejados.com.br Deixando sempre claro que eu estou falando exclusivamente do site seteplanejados. Eu não estou falando de uma empresa que tenha esse nome. Eu não sei se existe uma empresa com esse nome, não sei se existe uma empresa em algum lugar do Brasil ou do mundo que se chame seteplanejados. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente esse tipo de golpe, eu vou te adiantar, é golpe, tá? Ele é aplicado assim. Ele pega uma empresa, às vezes, que não tem um site e cria um site para aquela empresa. Para confundir sua mente. Pois geralmente as empresas estão no Google Maps. Então quando você pesquisa, você encontra o endereço. Tem até reclamação de gente lá, às vezes, uma empresa que não tem nada a ver com isso. O cara vai lá e comenta, ah, comprei o site de vocês aí e tal, eu não recebi. Será que a empresa nem site tem? Então eu já vou te adiantar, cara. Isso aqui é mais um golpe, tá? Mas assiste o vídeo até o final, o vídeo curto. Porque pode ser que você aprenda a identificar esse tipo de golpe a partir daqui. Para não cair mais. Se é que você caiu. Se não caiu, chegou aqui antes. Pô, pesquisou, cara. Viu que é um golpe? Ajuda compartilhando, pois pode ser com um amigo seu, caia. Um parênteses, eu caia nesse golpe. Isso aqui está demais, tá? Aqui no canal, se você clicar no nome do canal, você vai ver a quantidade de golpes que está rolando. São vários, vários, tá? Vários sites. É Rafa Multimarcas. Tem outros aí. É os montes. Todos têm o mesmo design. Se você abrir, você vai ver que eu não estou mentindo. Tudo igual. Eles só trocam aqui o logotipo, tá? Os preços são fora da realidade, né? Olha só, tem aqui, ó, celular e celular aqui, por exemplo, da Tectoy. O celular que não é tão, ao meu ver, não é um celular tão incrível assim, né? Mas ainda assim, um celular que custa na faixa de mil pau, tá? Não custa R$ 542,00. Você abrir aqui, ó, Magazine Luiza, você vai ver que o celular está R$ 999,00, né? Uma loja confiável aqui. E essa aqui não é. Como é que o camarada vai ter um preço desse aqui? Chegou ontem e já está vendendo por menos de R$ 1.000,00. O celular que custa R$ 1.000 em qualquer loja maior. Se fosse real, se eles tivessem um preço para competir com americanas, com casa baía, você acha mesmo que essa empresa não estaria anunciando na TV? Não estaria anunciando em outros locais? Por exemplo, cadê as redes sociais deles? Cadê o Instagram? É o primeiro fator importante para verificar se o site é confiável. Tem rede social? Pois lá eu consigo ver feedback de quem já comprou. É mais importante do que eu reclamo aqui. Muito mais, porque lá você vai ver. Quem comprou vai estar reclamando se é bom, se é ruim, né? Se chegou, se não chegou. Até o reclamo aqui, quando começa a surgir reclamação, as reclamações são sempre as mesmas. Não recebi o produto. Não tem reclamação do tipo, veio com a embalagem mal lacrada, veio quebrada. Não chega, não, porque não chega. É golpe, tá? É golpe. Olha só, uma TV. Essa TV, R$ 1.080 aqui no site. Ainda diz aqui que se você pagar no Pix, sai por R$ 950. Absurdo, né? A mesma TV, mesmo modelo. Americanas, tá R$ 1.700. Então, cara, é mais um golpe descarado. Eu não vou nem entrar na questão aí do CNPJ. Eu abri o CNPJ, que é um CNPJ, que foi criado dia 2 de junho. O CNPJ na categoria MEI. Pra quem não sabe, o MEI tem um teto limite, se eu não me engano, de 120 mil de lucro. Mensa, é anual. Mudou esse ano, era 80 e poucos mil. Agora é 121 mil. Se o cara tem um site de vendas desse aqui e vender quatro televisão dessa, ele praticamente estoura o teto do MEI, tá? Então, uma empresa assim, não trabalharia com MEI. Por que esses caras fazem isso? Porque é fácil abrir o MEI online. Você abre o MEI agora e já tá valendo, tá? Você abriu agora, já sabe se o CNPJ tá lá na hora. Então, eles estão fazendo isso aí pra dilubriar você. Com certeza, essas contas que recebem essa grana deles aí, que você faz o Pix, deve ser uma conta talvez vinculada ao MEI. Ou melhor, a esse CNPJ que eles utilizam aqui. E é uma conta no nome de alguém que não deve nem saber que tá sendo utilizado o nome. Então, não adianta você ir atrás do CNPJ, do CPF, de nada. Porque tudo aqui é de terceiro, tá? Se você for investigar a fundo, até o registro do domínio deve ser feito no nome de terceiros. E, geralmente, o registro do domínio, eles ocultam os dados, tá? Então, tem uma forma de verificar isso, que eu não vou mostrar aqui pro vídeo não ficar grande, mas você verifica e vai tá lá. Tá restrito, você não consegue visualizar onde foi registrado o endereço. Eu sou programador, eu tenho sites, eu tenho aplicativos também no ar. E tudo meu tá público, porque eu quero que o meu cliente saiba quem eu sou. Por que que um cara desse vai deixar tudo oculto, né? Se ele é uma loja e deveria ter transparência com seus clientes. Enfim, tudo golpe. Tudo não passa de um golpe. E outra, site mal feito também, mal criado, por quê? Sete planejados remete a móveis planejados. Então, você entra na área inicial do site, tem tudo, menos móveis planejados, né? Agora há pouco aqui tinha detergente aqui. Agora parece que estão mudando lá em tempo real. O tempo que eu tô falando com você aqui. Porque agora já apareceu aqui, ó. Sofá, serrote, entendeu? Nada a ver, né? Enfim, é mais um golpe. Pode entrar no nosso canal aqui. Clica no nome do canal que você vai ver a quantidade de loja que tá fazendo isso, tá? Loja não, né? É igual que eu sempre falo. Isso aqui é uma página chamada CMS. O cara vai lá, compra um domínio, instala o CMS, coloca a imagem que ele quiser, o preço que ele quiser. E começa a rodar anúncio aí, ó. Já era. Uma gente começa a cair e dando dinheiro pros caras. Isso aqui é só imagem com preço, mas nada, tá? Nada disso aqui existe, né? Essa é a verdade, tá bom? Fica aqui esse vídeo pra você. O site seteplanejados.com.br não é confiável e compartilhe o máximo que você puder. Compartilhe no grupo da família, pois como eu falei, tá rodando anúncio. Você pesquisa no Google Shopping ali ou qualquer coisa no Google, geralmente, aparece no topo, tá? Então, cara, você vê o Google indicando. Você vai achar que não é real. Difícil, galera. Difícil. Tem muito vídeo aqui no canal e tem mais pra fazer, pois tem muitos sites surgindo aí. E não para. Todo dia tem um novo. Se inscreve, ativa o sininho e até a próxima. Tamo junto.